Fala galera, aqui é o Paulo Pedro E hoje, gente, nossa, mano Vocês pediram muito Pra eu gravar um vídeo, mas eu não cheguei A 20 inscritos Eu só tô gravando pra comemoração Ao 18 Vocês não perceberam que antes eu tinha 17 Então agora eu tenho 18 Então pessoal, essa é a A comemoração Da minha irmã Então Eu vou mostrar pra vocês A minha casa É a minha casa aí, gente Eu vou mostrar Então já dá seu like aqui, ó Já dá seu like e se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo Então, gente Bora lá Bom Já tô saindo aqui, ó Esse barulho é do meu irmão Olha, gente Eu tô mostrando minha casa Pela comemoração A janela aqui, ó Eu já acordo aqui, ó Essa é a minha cama aqui, ó, gente Essa é a minha cama aqui, ó Aqui, ó Essa é a minha cama Tem o cobertor A cama dos meus pais